Oi gente, hoje vamos fazer uma pulmonha de cuscuzeira. Aqui eu já tirei seis espigas de milho, seis não, tem quantos? Seis, oito, com essa que eu tô cortando nove. Olha, eu vou fazer uma pulmonha e tô tirando os milhos assim, ó. Sempre tira pra baixo pra não correr o risco de cortar sua mão. Se você preferir ralar, você rala. Ó, já tirei ali daqueles oito milhos e essas espigas de milho que eu tô tirando, ela é grande, mas se você quiser fazer, diminuir também a quantidade, vocês podem diminuir. Tá vendo um monte que deu aqui? E quando eu for pro segundo processo, aí eu volto com vocês, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó, ainda tem uma massinha, ó, pra aproveitar pra não perder nada. Ó, ó. E eu lavei bem lavado, né, pra gente fazer esse... Tem que tirar bem os pelinhos. Então tá aqui. Aí no segundo processo eu volto com vocês e não se esqueça, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Você que já é inscrito, eu agradeço. E não esqueça de compartilhar os seus contatos pra me ajudar aí. E ajudar aquelas pessoas, às vezes, que também querem aprender a fazer e não sabem, tá bom? Gente, e aperta o sininho pra tirar todas as notificações de como nós lançar vídeos novos. Oi, gente! Nos preparando aqui pra fazer, né, o... Pra fazer a nossa pomonha de cuscuzeira. Eu peguei esse papel de alumínio, tá vendo? E vou colocar aqui, olha só aqui, ó. Minha cuscuzeira Quebrou aquele coisinha dele. E é enorme essa cuscuzeira, quebrou, olha. Aí, ó, tá vendo o tanto de água? Agora eu coloco isso aqui, ó. Como ela quebrou aquele coisinha de puxar, eu vou usar assim mesmo. Tá até quebrada a alcinha dela. Então, primeiro procedimento pra nossa pomonha de cuscuzeira. Eu vou colocar assim. Olha, gente, vou colocar assim, ó. Pomonha de cuscuzeira. Mas se você quiser colocar a casca do milho, lavar ela bem lavadinha, aí é os milhos que eu já tirei. Você pode também colocar, mas tem que colocar de um jeito pra água não descer, pra não descer nada pra baixo. Ó, vou colocar tipo assim, bem empurradinha. Mas é mais fácil. É a que é pomonha de cuscuzeira, fácil e rápido de fazer. Pronto, aqui já está aqui prontinha, ó. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui, por que que eu deixei esse espaço aqui? Aí vocês me perguntam. Porque depois eu vou fechar com isso, entendeu? Pra não precisar tampar, fechar com a tampa. Então, bora. Bater. A Carol vai me quer mostrar o milho dela. Mostra, Carol, meu Deus do céu. Bora bater. Aqui eu preparei aqui, ó, pra... O tamanho daquela cuscuzeira, eu preparei uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. E preparei aqui uma colher de sal. De chá de sal, tá vendo? Essas colheres de chá. E vou desprejar aqui o restinho da açúcar que ficou aqui na xícara, ó. A nossa pomonha. E aqui tem... Eu vou colocar duas colheres de manteiga. Pode ser a manteiga que você quiser, ó. Duas colheres de manteiga só. Não precisa colocar mais. Ó, não, só duas colheres. Só ver que eu não usei tudo, né? Tá aqui meus filhos comendo o milho. Meu vaqueirinho aí que você vê aí no canal. Que a gente sabe tirar leite de vaca. E aqui, gente... Cadê o milho, Carol? Fazer esconder o porquê. O milho que já tá aqui. Olha aqui, Carol. Mostra aqui pra mim, aqui, ó. Sua beijonela aqui. Olha aí. É o quê? O número. Vai encher? Olha o número. Como é que fala? É do outro lado. É desse lado. 500 ml. Aqui tem 500 ml. Aqui deu três copos dentro de 500 ml. Só que talvez eu não vou precisar tudo. Por isso que eu peguei esse copo pra fazer a medida. Porque eu tirei aqui de nove espigas de milho. Mas eu vou fazer na medida pra você... Olha aqui. Pra vocês não se perder. Aí eu vou colocar aqui, ó. Na medida certa, pra vocês não... Fazer errado, ó. Tá vendo? Aqui tem 500 gramas, né? É. 500 ml. 500 ml. Eu acho que não vai ser preciso eu usar tudo. Aí, então, com o resto, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar pra mim fazer o... Mais migal. Mais... Mais canjica. Porque aqui no Nordeste é canjica. Mas aí, tem lugar que é cural. Tem lugar que é... Que é o quê? Sei lá. Cural tem... Mas isso que eu tô fazendo aqui é pomônia, ó. Tá vendo? Eu vou usar aqui, esses dois copos de 500 gramas. Depois, se precisar, eu vou colocar o resto, tá? Não vou te falar. Não precisa ser medido, porque aqui, ó. Já tem, ó. Pois é. Eu usei os dois copos. Então, no total, deu um... Os dois copos de 500 gramas. Não, mas eu achei porque aqui mostra diferente. Mas com os dois copos. É por causa do açúcar que tá embaixo. E a manteiga. Por isso que deu... Passou a subir aqui em cima. Aqui já está o leite. O leite é leite de vaca. Já tá cozido. Tá vendo? Se você quiser usar ele também cru, pode cozinhar. Que depois, quando estiver cozinhando, cozinha. Mas é melhor cozido pra fazer a pomônia. Aqui eu vou colocar a xícara pra não saber a medida certa. Uma. Tô fazendo pomônia. Duas. Que pomônia. Pãoônia. Três. Olha só o Luiz comendo milho. Se eu Luiz comendo milho aí, ó. Ele quer que eu faça pomônia. Eu ia colocar coco nessa pomônia. Mas o meu marido não comprou o coco. Pãoônia. Então, eu coloquei quantas xícara, Mí? Três, né? Foi? Foi. Três. Quatro com essa. Se precisar de mais, eu já coloquei manteiga, tá vendo? Comecei, Três. Aí eu vou colocar. Bora bater. Se precisar de mais milho, porque tem que ser a quantidade certa. Aqui tem quatro xícaras de leite. E embora, vai ter bem batido, com cinco minutos. Olha, gente, eu vou botar o resto. Que dá mais quinhentas gramas. Esse pode ser, tá vendo? Agora eu vou botar. Vou repetir. Ai, gente, eu tive que abrir um pouco pra mim tá dando uma mexidinha, ó. Tem que bater bem batida com a manha, viu? A manha, como isso que eu soubeu com ele comendo milho, ó. Meu marido, o meu Samuelzinho, vai querer, eu já comeu uns quatro espelhas de milho. Aí, bora aqui, Carol. Bem batido. Eu vou desligar. Já está no ponto. Só que eu vou explicar uma coisa pra vocês. A pamonha, como a minha filha está me ensinando a falar aqui, a pamonha, pera um pouquinho, deixa lá, depois ela come. Ela não precisa você coar. Não sei se vocês viram aí no meu, tem no... No canal. No canal. No vídeo do... Da canjica. Da canjica, que fala que é cural, tem lugar que é cural, tem lugar que é mingau de milho, que tem que coar. Mas a pamonha não precisa coar. Aí eu vou pegar aqui, ó, como vocês viram, só a xícara de açúcar foi o suficiente. Não pode colocar muito açúcar, ni pomonha, em uma colher de chá de sal. Ah, vou é. Aí eu vou despejar aqui, ó, na cuscuzeira. Olha só. Eu vou despejar aqui na cuscuzeira. Olha, e foi certinho, né, Carol? Olha, gente. Foi certinho, viu? A quantidade certinha. Vocês viram aí que eu cojei nove milho e fiz a medida também pra vocês não se perder. Porque, às vezes, o milho é pequeno, né, e, às vezes, não dá a melhor medida. Tá, mãe, não entendi pra quê. Ah, é aqui, gente. A Carol tá falando que ela não entendeu pra quê. Essa é a pomonha fácil e rápida de fazer, pra não dar muito trabalho. Às vezes, você tá com pressa, vou botar aqui uma pomonha. Aqui eu vou pegar... A Caroline quer ensinar. Ó. É melhor... Pera aí, gente. Faça um pouquinho, Carol. Tá vendo aqui? Não pode tampar com essa tampa. Tá vendo isso aqui? Que se você tampar com a tampa, o suor vai descer pra baixo, vai ficar com aquela aguinha por cima. Aí, o que você faz, ó? Eu deixei aqui. Agora, eu vou pegar aqui. Vou pegar o papel alumínio de novo. E vou fazer esse processo, ó. Tá vendo aqui? É assim, faz assim, ó. E aqui eu pego... Olha, mostra, toca bem aqui, Carol. Assim, ó. Aí, eu pego, faço assim. Ó. E agora, eu vou levar o fogo. E quando a nossa pomonha estiver num ponto, prontinha, eu volto com vocês pra mostrar como ficou. E aquela ponta também vai servir pra mim puxar a pomonha pra cima, pra mim tirar ela da cuscuzeira, viu? Ó. Tá vendo? Prontinha. Vou levar o fogo. E quando estiver pronta, voltamos com vocês pra nós saborear a nossa pomonha. Faça aí, vocês vão gostar. Muito fácil. E rápido. Agora, vamos mostrar. 3 e 18. Liguei o fogo. Você ligou aquele? Foi. A minha filha olhou ali, 3 e 18. Pra mim contar os minutos, quantos minutos teve pra ficar num ponto a nossa pomonha. O fogo não está muito alto, tá? Não sei se tá bom pra vocês perceberem. Tá. Porque quanto mais o fogo mais baixo, mais a sua pomonha vai cozinhar. Pronto. Está aqui ligado. E quando estiver no ponto, vou contar os minutos pra mim estar falando pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Espero que vocês gostem aí. E não esquece de dar o joinha e compartilhar aí. Gente, tá prontinha a nossa pomonha. Rápido e fácil. Rápido assim, na hora de fazer. Porque pra ela cozinhar mesmo, ela dura 50 minutos. E mesmo assim, com 30 minutos, olha só, gente. Porque aqui eu não quero fazer propaganda enganosa. Quero fazer pra fazer na seta. Pra quando você fazer na sua casa, dá certo. Quando ela durou 30 minutos, que... Olha só, só de que ela fez isso. 30 minutos. Quando ela durou 30 minutos, eu levantei aqui, tá vendo? Aqui, coisinha. E furei uns buraquinhos embaixo. Embaixo, pra ela cozinhar no meio. Porque no meio, ela ficou meio crua. Porque devido não ter aquele buraquinho aqui, um coisinho de puxar, aí no meio ela ficou um pouco crua. E eu coloquei muita também. Mas, se você colocar só metade, não precisa você cozinhar. Só que dá pra tirar. Eu levantei, levantei tranquilo. Aí eu peguei, segurei assim, pedi pra minha filha... Peguei a faca. E falei, ó. Agora você coisa aqui o buraquinho. Num papel alumínio mesmo assim. Devagar, pra não coisar o milho, né? Porque já tava meio... Como já tava meio seca, dá pra você forar o buraquinho. Que não tem perigo de cair. Não tem perigo de cair nada dentro. Lá embaixo. Porque não pode cair nada lá embaixo. Nem um caldinho. Então, você não pode forar o buraquinho quando você coloca. Porque senão o caldo vai descer tudo pra baixo. E a sua tamanha não vai dar certo. Vai ficar como se fosse... Aí não vai dar certo. Então, ó, gente. Eu vou tentar tirar aqui de novo pra vocês. Me ajuda aí. Segura. Pera aí, pera aí, gente. Vai, Carol, vai. Pera aí. Ah, meu Deus, quer. Eu também acho que não vai dar certo. Não vai dar pra me tirar porque tu abriu o buraco embaixo. Pera desse lado aqui, então. Desse lado aqui. Deixa eu ver. Não dá, Elcio. Mas olha pra vocês verem, gente. Como ficou. Como ficou. Mas é água embaixo. É verdade. A Carol queria que eu virasse assim, como se fosse um bolo. Aí ia derramar a água todinha, né, Carol? Devido, eu furei o buraco embaixo, gente, com a faca. Eu furei embaixo pra cozinhar por dentro. Aí não tá dando pra me levantar. Mas antes de eu furar o buraco, Deu pra mim tirar tranquilo o papel alumínio. E furei o buraquinho. Depois coloquei aqui. Só que, como eu falei pra vocês, Já tava, já... É só porque tava meio mole um pouquinho. Só que não tinha perigo de escorrer nenhum caldo pra baixo. Porque já tava meio... A massa já tava praticamente... É... Já quase prontinha. Só no meio. Já, entendeu? Mas não precisa. Mas se você... Você vê que deu pra cozinhar assim mesmo. Sem precisar o buraquinho. Aí vocês deixam assim mesmo, já. Só tirar. Colocou no prato. E serviu. Então tá aqui, gente. A nossa pulmonha. Olha, dá certo. Pode fazer em casa. E é muito mais rápida de fazer. Prontinha pra comer, tá bom? Vamos se servir. Olha o cheiro, gente. É a própria pulmonha. Tá com cheiro bom mesmo. A própria pulmonha. Pulmonha. Compartilha aí, gente. Me ajude. Eu preciso alcançar... Mil inscritos ou mais, né? Mas tá demorando tanto. Mas eu não vou desistir, não. E você aí que é YouTube também, Que assiste o meu canal. Ah, mas tá só sem inscritos. Ah, tá 200 inscritos. Ah, eu vou desistir. Não desista. Porque você lutou tanto. Gravou tanto vídeo. E você vai desistir? Eu não vou desistir. Eu vou conseguir os meus inscritos. Dos meus inscritos, Eu vou conseguir mais mil. E eu vou chegar lá. Tá bom? Olha, Pamonha de... Milho. Eu sei de milho. Pamonha. Pamonha feita na cuscuzeira. E dá certo. Faça igual eu expliquei pra dar certo, gente. Pra depois falar, Ah, não deu certo. Que dá certo, viu? E é a própria pulmonha. Ó, pra vocês verem. Foca bem aqui, eu não perigo. Ó, é a própria pulmonha, ó. Tá bom, mãe. Tá vendo, gente? Então, tchau, tchau. Espero que vocês ganhem. E aí, sim.